Sem roupa tá maluca pra fuder, ela quer de novo, quer me amar de novo, mas hoje não é deão, peraí, 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 deixa que eu mandei a frase. Não é batalha de casal, até porque hoje eu tô solteiro, Esses MC já fica no vácuo, sabe que isso é a era do gelo, então sabe que eu tô na batalha, isso daqui é um espaço de voz, já que você é o esquilo da era do gelo, corra atrás de nós. Mas você não entende, você tá ligado que isso é um babibá, você quer falar até de nós, a rua é nós, o resto é abelã, mas é porque tem que pensar, você tá ligado que isso é chassã, Uh, olha sou misto e satã, quebre sua cara com a linha de lã. Não tem movimento, quer movimento, chama uma vampada. Você falou o que de lã, só que eu sou um gênio, tenho uma lampada. Só que sabe que você vai tomar camarada rimando agora aqui, você tá desgosto, falei de lampada, fã que antigo era bom, mas hoje tem o lampada. Mas sabe, cê é ruim, já pavente diminui, sei que é bom, cê vai tomar, porque é que nós já controi, nós já controi, cê é ruim, tá no seu esquecimento, avelã cê vai pra van, cacau cê é 30% Aí, 30% na verdade, isso nem é um fato, é que eu sou chocolate cacau, então engole que hoje tá amargo, e aí, 30% na verdade, isso nem é um fato, é que eu sou chocolate Esqueceu que tá no caldeirão, então deixa que a rua é você, que aqui em Guarulhos nós é capadão Esse é minha sítio do trap, cê não entende, então vai se fuder Só que não é só aqui que tem trap, hoje eu te mostro qual que é o trap de RP Mas, é porque tem que pensar, cê tá ligado que esse é o impete Pro teu rimo pra cacete, falou de cacau, não gostou, não aguentou, bebe leite Toma, tiro de use mano, antes de eu começar Então rimando já aumenta esse volume, só quebrada pode ser, não, sítio do trap, não Cadê a edição de alto-tune, mas está Sim, japa, edição de alto-tune na qual você me tirou, mas sabe que aqui é o nosso controverso Então hoje é um tutorial, acabando com relacionamento abusivo em quatro versos E aí é verdade, eu lembro Sabe né mano, eu nunca me acanho Calma amor, não precisava, essa daí decorou no banho Isso aqui que tem mais uma Cê perdeu a batalha E aí dormiu de pica dupla Aplausos Cambo, Cambo, Cambo Cambo, Cambo, Cambo Cambo, Cambo Cambo Cambo, Cambo Cambo, Cambo Cambo, Cambo, Cambo Cambo, Cambo, Cambo 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 só que eu usei a língua, eu dormi de ficado, isso é um de cálcio que amoЭто Bi-gouru Peor 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 Bi-gão 3, 2, 1, tempo! Vem mandar beijinho, que eu vou mandar um beijo pra puta que partiu Sabe né, mas não já pode fazer, o rei só agora você já sorriu Já que é, é pra ensinar, sério camarada que eu prossigo Vinte anos nas costas, sua mãe se expulsou E o otário veio morar comigo Aí, 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 aí Outro round, eu te ataquei, você não me respondeu, qual é o problema dessa mina? Então pelo visto, se o Breno toma chá de sumiço, a Jafa esquece todas as rimas Seu nome na edição de trap, hoje não, porque hoje nós te pune Na próxima edição de trap, vai ser o Bumper que dominou autotunes Não entendi, camarada, que é Sputnik Quero um autotune, quero ser um pente Mas, se você não entendeu, você já tá ligado, você sabe que agora é 100k Você fala que ele esquece as rimas se o Breno sumi, mas até agora não me ataco Ele, eu e Sputnik, mas aqui já se retire Se fodeu que eu sou da Shield, Sputnik Fury Luta, fruta, rima que é bom, mas que ficou zoado Foi mal, não era pra ter copiado Mas, cara, o que é normal que chega comigo É que hoje se arruma treta Amorou algum tiqueiro, mas já que experimentou o meu chá de buceta Oh, 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 oh E ando fazendo improvisação A Jafa espancando o melhor da ideia e o pior da construção Terceiro! 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 Agora eu quero ver não resolver essa porra Faz muito barulho Mas muito barulho pra quem quer terceiro round nessa porra Caralho, tudo bem já Tudo bem já O que é 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 Se é batalha dos estudantes e todo mundo ama, eita caralho, eita desgrama Se é batalha dos estudantes e minha favela ama, eita caralho, eita desgrama Nick Fury, mas não tem fúria, oh, você não entende, não tá nas alturas, cê quer falar de Nick Fury? Na cima tá Staggan, não é o Capitão, te quebro aqui nessa América É nada a ver, caralho viado Como que eu vou te responder, se você não dá ideia, sei lá eu te afundo Capitão América, referência da Marvel, pum, manda punch, escudo Ah, escudo, tem um bom vibã, quer dizer outra agora? Disse, te bate, man, mas é porque tem que pensar, não entende além Cê não é só Superman Ah, que se foda, é horrível nessa sessão, então foda-se, não é estilo livre, não é gastação Já que a japa já regou, e eu vou causar seu fim, já que a minha irmã me alagou Então bate, man, pra mim Mas que merda que cê falou, não entende e não esqueça Eu sei que o que cê quer tá dormindo e ponta cabeça Mas é, cê não entende que a ideia é treta Seus amigos, é tudo pateta Mas aí, dormiram de ponta cabeça Essa fã de foi nada bem, então não se esqueça Quer falar até de Batman? Diminui o ego de ponta cabeça É morcego, terminei, já era o amor cego Eu entendi meu camarada, cê sabe que aqui cê só dá xilique A batalha é comigo, pelo visto eu tô com o beat Nós dois só tá sozinho, não entende no caminho Então olha pra mim, não rima com ela, amiguinho É porque ela é só dupla, a batalha é de dupla Então sei lá, talvez eu tenha culpa Mas suave, sabe que eu vou te explicar Sua batalha é com o beat mesmo, lutando pra encaixar E aí família, vamos focar que essa é a última semi da noite, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Katakuri Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Bre Boaulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bre Foi errado, cara